Não passo além do limite com essa ação Olhar pra baixo, eu sei que não tem decisão Só colisão, é tudo combinando Já é tarde pra mim Sem motivos pra melhorar Mesmo se eu escolher-se Levantar ainda estou decaindo Sem descanso Caindo, caindo E todos estamos mandando Sinais de fumaça Continuo a fingir que somos um Atende a chamada E segue todo o mundo Não vou me tornar um novo sistema Os eros e os Que eu não É a mão E todos estamos mandando Sinais de fumaça Continuo a fingir que somos um Estamos todos decaindo Sem rodas Continuando Nos fingindo Que somos um Não passo além do limite com essa ação Sem fumaça Sem fumaça Sem fumaça Sem fumaça Obrigado.